Então, minha gente, começando o nosso programa com o momento espiritualidade, com o Pai Júlio de Xangô, que eu sei que vocês estavam morrendo de saudades, mas o Pai Júlio, claro, tirou umas férias aí muito merecidas, e o pessoal já estava elogiando, aliás, muita gente elogiando o Pai Júlio, porque ele acertou várias previsões. Aliás, o Pai Júlio sempre acerta suas previsões, por isso que, vira e mexe, eu já estou conferindo também a minha vida pessoal, a minha vida particular, não só nos negócios, no amor, em tudo, não é, Pai Júlio? Em tudo, adoro suas cartas, seus búzios, porque o Pai Júlio acerta e acerta. E vamos conferir, só para a gente recapitular as previsões que o Pai Júlio acertou. Seja bem-vindo, Pai Júlio, todo mundo morrendo de saudade. E o que o pessoal pediu, não é, Marcos? Não é, Marcos? A presença do Pai Júlio no programa. Está aqui. Olá, pessoal. Passando para dar um bom axé a todos e agradecer à Companhia da Marília. De cada dia a gente poder passar para as pessoas a segurança, como ter proteção. Está um mundo com muita dificuldade, Marília. Muito, é todo sentido. Como nós tínhamos visto lá atrás, sobre as doenças. Uma delas está aparecendo. Só que você tem que ter a certeza, Marília, não do desespero. As pessoas estão se desesperando e achando, e muitos perguntando. Mas será que é pelo Orixá Chapanã, que é o dono da chaga? Não. Quando o Orixá Chapanã vem, aparecem as doenças incubadas. Então, é melhor aparecer, Marília, do que continuar incubada e ser tarde para recorrer a um tratamento, a uma proteção. E está aí o Orixá Chapanã para fazer a transformação da cura de muitas coisas. E a limpeza também, né? Eu acredito que o Chapanã veio para eliminar tudo que não presta. Também tem esse lado, acho eu, não sei. Com certeza. O Orixá Chapanã, ele é dono da transformação e da vassoura, que é o símbolo na religião, a vassoura. Varrer em frente às coisas ruins. Não varrer para baixo do tapete. O que significa para baixo do tapete? Você achar que vai tomar um banho de descarga e a sua energia negativa vai combater tudo. Tudo, não. Aquilo ali vai ser mascarar por embaixo do tapete por um período. E quando você prestar atenção, Marília, você vai estar muito no fundo do poço. Aí pode não ter volta. Então, corra antes. Procure a verdade. Procure a solução. Não, toda vida. A gente sempre tem que procurar a solução. Aí o pessoal diz assim, não, não vou procurar por quê? Porque eu estou bem de vida. Aí que a gente se engana também, não é, Pai Júlio? Eu até vou deixar o Pai Júlio explicar essa situação aí. Se tu, minha amiga, meu amigo, está nos assistindo agora e está bem de vida, está com o amor resolvido, com a situação financeira também, aí que tem que segurar mesmo a situação. É verdade, Marília. As pessoas se julgam muito inteligentes. Eu estou bem, eu estou feliz. Para que eu vou procurar? Bem, pelo contrário, aí que você tem que procurar para proteger, segurar, fazer o ebó, Marília, do ano todo para ter a proteção. Porque se você está muito mal, está falido, assim mesmo tem pessoas que lhe invejam. Imagina quem está feliz no amor, feliz no negócio, a vida no sucesso. O sucesso incomoda as pessoas frustradas. Jamais vai incomodar quem está igual. Às vezes existe, sim, alguém que está ao seu lado, feliz, tendo, às vezes, mais do que você tem. Mas ela tem inveja na sua vida, no seu brilho e no seu encanto. Então, vá lá fazer o grande axé de purpurina para brilhar mais. Ah, esse axé eu não fiz ainda esse ano, viu, Pai Júlio? Eu, aliás, já marquei com a secretária do Pai Júlio para fazer o axé de purpurina. Bom, eu adoro brilho, né? E quero mais brilhar. Quem está na televisão nem gosta de aparecer, não é, Pai Júlio? Isso é um vício, né, Marília? Então, a purpurina é o significado, sim, do encanto. Como eu disse, tem muitas pessoas que estão muito bem, são lindas, são bem definidas nas coisas que querem. Mas existe aquele manto negro que botam por cima dela, que ela não aparece. Por mais que ela bote toda de purpurina, não enxerga. Isso é muito triste. Tu está tapada de purpurina e nem mesmo assim enxergar. Então, não adianta colocar a purpurina. Antes disso, tire e afaste os negativos, os obstáculos, principalmente da inveja, do zeca-seca, né? Como se dizia, né? O flor, o zeca-seca-pimenteira. Então, temos que tentar tirar o negativo para colocar o positivo, que é o brilho, o encanto, a sabedoria, um bom axé de segurança. É mesmo, né? Deixar aflorar aí o teu carisma, minha amiga, meu amigo. Então, é importante, sim, essa segurança espiritual, como a gente sempre fala em todos os programas, não é, Pai Júlio? Quem está seguro, que faça segurança justamente para ficar mais seguro ainda. E quem não estiver, aí mesmo tem que fazer, não tem outro jeito. Agora, tem pessoas que são já, eu vou dizer assim, sem sorte, porque também usam muito essa palavra, não é, Pai Júlio? Isso é tão importante o poder da palavra, vamos aproveitar e falar aí, porque hoje a gente tem um tempo bastante significativo com o Pai Júlio no programa, não é, Marcos? Já que o Pai Júlio faz tempo que não aparece aqui, o pessoal pediu, não, no mínimo 20 minutos. Claro que a gente vai ter todo esse tempo com o Pai Júlio. Então, Pai Júlio, a questão assim, ó, pessoas que falam muito negativo. Por que minha vida não dá certo no amor, não dá certo nos negócios? Fica complicado. É, tu falaste uma palavra que as pessoas têm hábito de dizerem e atrair a si próprio. Tudo aquilo que sai de dentro de si é aquilo que tu tá colocando pra fora, para a tua vida. Então, tu tem que tratar de dentro pra fora. Quando vem de dentro de ti uma palavra negativa, um baixo astral, a pessoa simplesmente, tudo pra ela é o pior. Ela atrai o ruim porque ela colocou a sua, digamos, infelicidade, de vez, colocar, sou feliz, me permito ser feliz, eu quero, eu posso, eu consigo. Não, eu não quero, eu não consigo, eu não vou ter, eu não vou chegar onde fulano chegou. Você tá com alta destruição. Então, a nossa mente, o nosso poder, ele é tão especial com o dom da palavra. Aquilo que sai é o oportunismo do anjo ruim. Escutar e fazer da sua vida aquilo que você fala. Agora, é importante também, não é, Marcos? O Marcos tá me passando a pergunta. É importante também essas pessoas negativas, justamente, que tipo de trabalho de segurança para abrir os caminhos, principalmente o pensamento, a mente e a vida, né? Que tá totalmente trancada, porque elas mesmas se empurram no buraco, pai juro. É verdade. Isso, sim, tem que ser feito uma limpeza, um desligamento de energia frustrante e fazer um trabalho para a Iemanjá, que é dona do pensamento, para trocar o seu pensamento, ter a força, a energia e o poder do dom, da alegria, da palavra certa, da palavra exata, do dom positivo. Exatamente, porque a gente, além de ter esperança, minha gente, nós merecemos ser felizes em todas as áreas, no amor, no trabalho, porque Deus quer isso, quer a nossa felicidade, mas a gente tem o livre arbítrio de se jogar no penhasco a hora que a gente quiser também, né? Então, isso aí, segurança espiritual sempre, os orixás estão aí para nos ajudarem, e tem pessoas que não acreditam. Agora, quem não acredita, eu não sei nem como vive nessa terra, quem não acredita, quem não tem uma ajuda espiritual, não é, Pai Júlio? Nós somos um espírito que temos nesta matéria. Quem não acredita no espírito, não acredita em si próprio. O quem é que fala? Quem é que anda? O nosso espírito tem o comando do ir e vir. E muitas pessoas chegam ao ponto de dizer, eu não vou procurar um recurso na religião. São as pessoas que mais vão. Elas não querem, é que alguém seja feliz, procure esse recurso. Não crê nas bruxas, mas que elas, ai, ai. Toda a vida, Pai Júlio. E todos vão, né, Marília? Todos, todos. É verdade, todo mundo procura. Quem acredita, né? Eu acredito muito na ajuda espiritual em todos os momentos da minha vida. Sempre recorri. Por isso que eu estou, graças a Deus, bem sucedida. Muito bem, obrigada. Porque eu acredito e eles me ajudam, Pai Júlio. Eu acredito em ti, no teu sucesso, na tua capacidade. Não adianta tu fazer algo. Será que vai dar certo? Não interessa o que vai acontecer. No momento, tu tem que ser positivo. Vai dar certo. Vou conseguir. Vou ser uma pessoa de muito sucesso. Ai, o será. Não pode colocar o será. Vai ser. Já é. Já consegui. E este é o sucesso. Exatamente. Pai Júlio, foi perfeito. Esse ponto de interrogação na nossa vida, que temos que tirar para ontem. O será, o quase, quase consegui isso, quase consegui aquilo, mas eu estou sem sorte. O sem sorte. Jamais pode dizer que a sorte não está ao seu lado. Ela está. Basta você saber como segurar essa sorte. Como proteger. Primeiro lugar, você tem que fazer para si próprio. Não adianta querer. Você tem que ser que nem eu digo. Que nem pipoca. A semente, ela vai virando, virando, virando e se transforma. Isso você precisa ter na sua vida. A força da pipoca. Exatamente. Eu quero fazer já o meu banho de pipoca. Agora, me lembrei de outro banho do Pai Júlio. Banho de pipoca, banho de brilho, banho de axé, banho de tudo. Porque eu adoro. Agora, sem Marcos. O Marcos está numa impaciência, Pai Júlio, para a carta do dia, da semana, do mês. Vamos tirar da semana e do mês. O mês de... Já está começando, né? O ano praticamente começa depois do carnaval. Então, a carta do mês de março, o mês, vamos colocar... Mês da mulher, exatamente, né? Aliás, o nosso mês, o nosso dia, são todos os dias, não é, Pai Júlio? Mas é o mês do reconhecimento. Olha, caiu uma cartinha aqui e eu vou pegar, porque é esta a cartinha que talvez seja para você. Ai, que feio você baixar. Feio não ser real. Exatamente. Olha, a carta, Marília. A força. Então, é como nós estamos falando, a força. A força depende é de você. O que significa a força? Você não é uma pessoa que não sabe perceber. Tem a força. Então, se agarra na sua força, na sua energia, que você conquistará tudo. Mas, para isso, precisa... Vou tirar mais uma. Afastar, ó. Os pesos negativos. O urso do seu caminho. Não adianta se proteger, ter a elegância de saber ir e vir e não afastar aquilo que faz mal. Toda vida, claro. Porque não adianta de você pegar, tomar um banho, se proteger, colocar uma roupa limpa, mas tá com uma energia ruim. Tá, falou tudo. Vamos tentar ser o quê? Um dia melhor. Vou tirar mais uma para este mês de março. Olha aqui, ó. A criança, a inocência. Tem momentos, sim, que a gente deve se fazer de inocente. Se fazer. Porque a inocência possa lhe causar algo que você não quer. Nem sempre a gente pode ser inocente e não acreditar que fulano não faz, que ciclano não faz. Mas seria incapaz. Não seja inocente. Exatamente. A gente tem que abrir o terceiro olho, porque a vida não é fácil para ninguém. O que a gente não pode é ficar, justamente, resmungando. Sabe aquela pessoa que levanta os resmungões da vida, pai Júlio, coisa mais horrível, e ainda infesta a casa de energia negativa. Quer dizer, pega no outro. É. O resmungão, ele atrai só coisas ruins. Para si e para quem está perto. Porque a energia, quando vem, Marília, de alguém frustrado, mal amado, mal sucedido, ele vai passando, sim, esta energia para você, que tem um sucesso. Porque, muitas vezes, a pessoa não nota que aquele resmungão, ele está com inveja do nosso sucesso. Que nem eu estava falando, Marília, numa festa encontrei um pessoal. E as pessoas dizem, pai Júlio, te admiro tanto pela tua posição, pela tua postura. Eu fico feliz por isso. Mas essa pessoa que falou isso para mim, eu sei que não é um espírito sem luz, que não é uma pessoa invejada. E que me inveje. É uma pessoa bem. Mas muitos, nessa situação, são os vampiros. Que você não percebe, ele está sugando a sua energia. Toda a vida, né? Porque ver uma pessoa, assim, saber se tu tem inveja, a gente saber se a pessoa tem inveja de ti, é tu contar uma notícia muito boa. Aí tu olha bem para a pessoa, vê se ela vai vibrar contigo o que tu contou. Ou se ela vai colocar areia naquela situação, te jogar para baixo. Porque tem pessoas, assim, que a gente conta situações. O que diz? Ah, não vai dar certo. Isso aí tu desiste, porque não vai dar em nada. Sabe aquela história? Então, o negócio é bico calado. Penso eu. Até a gente realizar o nosso projeto. É verdade. A pessoa negativa, a frustrada, ela geralmente tenta lhe puxar junto com ela. O seu sucesso, ela percebe antes de você. Porque quando ela diz, ah, isso não vai dar certo, ela está torcendo para você não ir em frente. Então, não acredite nisso. Acredite em você, na sua capacidade, no seu dom da palavra, no seu dom da fala, para poder realizar. Porque, como nós começamos o programa comentando, o dom, o poder da palavra. Olha o poder da palavra da pessoa que diz, ah, o senhor não vai conseguir. Ah, isso vai estar muito difícil. Então, meu amigo, minha amiga, se proteja. Bote na sua frente um escudo. Agora, outra coisa que eu lembrei, o pai Júlio, como é uma balorixá, muitas pessoas também, aquelas deprimidas mesmo, para baixo, com um pensamento negativo, o que dizem? Que, ah, estou embatucado. Ah, porque o fulano fez trabalho para mim. Puxa vida, para uma pessoa fazer trabalho para outra, pai Júlio, não é bem assim, não é? Olha, Marília, tu sabes que a tua inocência, nessa maneira, eu, o que passo dentro da minha casa, aos dias das consultas, pessoas com uma má índole. E elas são oportunistas. Às vezes, existe aquela pessoa, me fizeram e que não tem isso, não tem o trabalho feito. Mas a maioria das vezes... Tem o trabalho. Tem. É lobo comendo lobo. Por isso que eu te chamei de inocente. Como tu não faz, tu acredita que as pessoas não fazem. E isso existe, Marília. Marília, dentro de um trabalho, tu queres pegar o cargo melhor. Para te chegar naquele cargo, tu vai tirando da tua frente. Para conseguir chegar lá. E isso as pessoas fazem. É a maneira de tentar não mostrar a sua capacidade. Mas ela prefere puxar o tapete de quem está na sua frente para poder chegar lá adiante. E fazem. É muita crueldade, então, né, minha gente? Se a gente pensar assim, puxa, estou fazendo maldade para o outro. Eu gosto do Pai Júlio porque ele é muito sério. Não faz a maldade. Só faz o bem para a gente. Por isso que eu puxei essa conversa com ele também. Porque muitas pessoas dizem assim, eu estou embatucado. É isso. Puxa, mas para te fazer um trabalho é tu querer puxar o tapete do outro. É muito sério isso. O ser humano é muito ruim nesse ponto, Pai Júlio. É verdade, Marília. Às vezes, já chegou na minha casa o ser mais iluminado, mais sagrado que para mim existe, mãe. querer prejudicar o próprio filho. Às vezes, por quê? Situação. Ó, a financeira. Vou tirar este filho do meu caminho. E aí, eu cheguei ao ponto de dizer, não, você não vem no lugar certo. Você deve estar procurando um bandido. Igual a você, eu disse para ela. Porque uma mãe, quando tenta fazer o mal para o filho, ela é uma bandida. O que se espera de uma mãe é o melhor. É para onde se foge. A pior situação, procurar o recurso, é os braços de uma mãe. E uma mãe pensar em destruir o próprio filho... Com licença. Verdade. Agora, eu me lembrei de uma amiga minha que estava noiva. E a mãe do noivo, não gostando da Nora, fez um trabalho. Acredita nisso? Fez um trabalho para terminar em um relacionamento. E pior que terminaram. E, na verdade, não é a mãe que tinha que escolher a Nora. Foi o filho que escolheu. Será por ela... Ela pensou só nela. Só nela. O filho não está feliz até hoje? Será que terminou com esse relacionamento? E como é que deixou o coração, o sentimento desgaspar? Muitas vezes, eles fazem uma viravolta na vida que a pessoa está muito bem e vai parar lá no buraco. A amor. Amor constrói. Uma paixão mal resolvida, destrói. Amor constrói. Paixão destrói. Então, ela não pensou no filho. Não pensou. Agora, essas pessoas que fazem o mal para os outros, pai Júlio, que fazem trabalho espiritual para destruição, como é que fica a vida dessa pessoa espiritualmente? Tem o rei do retorno, sim. Com certeza. Nós temos um Deus sagrado, nosso orixá-oxalá, que é o pai de todos, que tem uma hora que ele bota o dedo na moleira. E temos sim Xangô, que é o dono da justiça. Aquilo que se faz, aquilo se paga. Só que as pessoas estão hoje assim, Marília. Não interessa se eu vou perder um dedo. Fulano perdendo três, para mim está satisfatório. Coisa mais horrível isso aí, né? É vingança, é maldade, uma pessoa, não sei usar a palavra que essa pessoa é, ao ponto de uma vingança violenta. Muito violenta, acaba destruindo a vida da pessoa e destrói mesmo. Um olho gordo em cima, uma inveja, uma palavra ruim para ti, já te destrói, já fica meio assim, meio troncho. Sabe quando a gente recebe aquele assim, um balde de água fria, no nosso plano, no nosso projeto? Quando a gente conta antes, ou a pessoa vai atrás, porque a gente posta às vezes no Face, que virou um diário aberto ali, todo mundo posta as suas felicidades, tudo mais. Até acho bonito isso, eu mesmo posto. Mas aí o que acontece? Sempre tem aquela amiga, o amigo da onça, que vai lá, botar ali no inbox para ti, ah, mas não é bem assim, onde é que tu está? Ah, tu está gastando demais. Sabe aquela história? Isso aí já te deixa tão ruim, tão para baixo, não é, Pai Júlio? Coisa horrível. É, mas para isso você precisa ter a proteção para apostar a tua realidade, o teu sucesso. Tem muitas pessoas que postam mentira, algo a mais, ou que teria vontade de fazer. E, na verdade, com as invejas, em cima daquilo que ela coloca, ela não consegue ter nem sequer o pão com ovo. É bem isso aí. Ah, não, quem inveja é certa destruição. Porque também a gente tem que pensar assim, vamos ser realistas. A gente tem o olho gordo, a gente tem aquele amigo invejoso, a gente, às vezes, quer alguma coisa e é difícil conseguir. Isso tudo, minha gente, é só um empurrãozinho do mundo espiritual. Eu tenho muita fé, mas tenho muita fé. Acredito demais nos orixás, em Deus, em primeiro lugar, Deus, meu anjo de guarda, os orixás. E assim, a gente vai indo, levando a vida e uma vida feliz, abrindo nossos caminhos, porque eles abrem os nossos caminhos. Nos dando o comando do ir e vir, protegido. É isso que o orixá quer para a sua vida. É lhe dar o ir e vir, a segurança. Que nem dizem, ah, por que esse orixá? Cada orixá é dono de uma situação. O orixá abará para proteger você na rua, lhe dar um caminho, lhe dar, muitas vezes, evitar de entrar numa rua, por quê? Que talvez aquela rua esteja causando, possa vir a causar, um problema. E o orixá lhe tira daquilo ali. Gente, a vida está exposta, não a nossa carne, o nosso corpo. Então, vamos evitar de estar exposto para o mal. O Marcos estava me dizendo, eu estava fazendo sinal para contar aquela situação de dores, de desconforto e tudo, porque ele disse que ele teve, inclusive, uma proposta de trabalho, mas aí, no fim, aquela proposta que ele teve, não é, Pai Júlio? No fim, não aceitou, não é, Marcos? Bom, que era uma coisa, depois era outra, enfim, não aceitou. Nós demos uma olhadinha e ele acreditou que, na verdade, era uma coisa de um grande sucesso que dobrava, muitas vezes, o valor, só que não durou seis meses, porque começou com uma sandália com salto muito alto e, no fim, torceu o pé. Falou tudo, né? Falou tudo, mas depois o Marcos procurou, o Pai Júlio fez a proteção espiritual e agora está forte, né, Marcos? Parou aquelas dores que tu estava sentindo, porque o que te colocaram de olho também, até tu deveria vir aqui dar o depoimento, mas ele tem vergonha, mas ele se sentiu, como ele se sentiu mal esse guri, não é, Pai Júlio? Quando a pessoa consegue perceber que existe algo e correr, pedir ajuda espiritual, perfeito, e quando não consegue? Muitas pessoas, mas o que acontece? Muitas pessoas vão trocando as suas vidas de uma forma até chegar no fundo do poço. Aí, quando está no fundo do poço, gente, não adianta mais querer ajuda. Se você já está lá no fundo do poço, é sinal que você já está afogado. Então, não adianta, né, Marita? Não adianta. Agora, um outro caso que o Marcos está me passando também, por exemplo, aquela pessoa que não acredita, eu tenho fé, mas o meu filho, um exemplo, o meu filho não acredita, ou minha mãe não acredita, o meu marido não acredita, aí pode, por exemplo, o Pai Júlio fazer a consulta não presencial, porque o senhor atende o Brasil todo e o mundo, pelo WhatsApp e vídeo ali, que era maravilhosa a consulta, mas assim, a mesma consulta do que presencial, igual, não tem diferença. Mas assim, Pai Júlio, aquela pessoa que não acredita, o meu marido, o meu filho, o meu relacionamento, enfim, não acredito em nada de, eu sou cético, eu preciso, ele precisa de ajuda, mas a pessoa jamais viria, como é que pode fazer, assim, para ajudar essa pessoa espiritualmente? Sim, Marília, através da pessoa indicada que veio buscar ajuda para aquelas pessoas, pode trazer uma roupa, pode trazer foto, tá? E através dessa roupa vai ser feito um tipo de trabalho, uma limpeza, ou muitas vezes uma camiseta que a pessoa usou que não vai ser lavada, para fazer uma segurança. porque quando você vai fazer algo de bom para aquela pessoa, ela não precisa nem saber, é uma segurança, é uma proteção, então, pegam para fazer o mal, imagina quem pega para fazer o bem. Pode ser feito sim, porque a tua pergunta eu entendi, se a pessoa pode se segurar sem estar presente, quando vem alguém tentar ajuda para aquela pessoa que ela não acredita e aquilo está lhe levando para um lugar negativo, pode ter ajuda sim. Agora, o senhor, Pai Júlio, atende o Brasil todo, isso é bom a gente falar, né? O pessoal que mora em outros estados aí, para fazer uma consulta sua. É só ligar, marcar o horário e fizemos ali pelo WhatsApp, pelo vídeo, para a pessoa ver, para não se sentir enganada, que hoje as pessoas estão marcando horário e depois tendo uma palavra de resultado. Gente, tem que ser, ó, olhando no olhinho, tá? Para conseguir se sentir e buscar o que você quer escutar. Muitas vezes, não é que vai lhe fazer bem. Você tem que escutar a verdade, o que está acontecendo. Às vezes, existe Marília, a revolta, aí eu fui lá e ele me falou tudo ao contrário. Não, a gente não vai falar o que você quer escutar. A gente não vai iludir a sua mentira, a sua ilusão. A gente vai dizer o que o orixá passa para nós. Isso é muito importante, né? Porque a gente não pode ir para uma consulta querendo escutar aquilo que a gente quer. Não é bem assim. A gente escuta, às vezes, é curto, grosso, no bom sentido que eu falo, no sentido de reto, direto, sabe? Aquela história do Pai Júlio na real, da real para a pessoa, até mesmo para a gente acordar. Porque quantas vezes, Pai Júlio, eu fui na sua casa, no seu Ilê, o senhor jogou e disse assim, não vai por aqui, vai por ali, ou não faz isso, faz aquilo. Até eu fiquei assim, por quê? Eu ainda fui teimosa. Eu disse, não, por quê? eu acho que eu vou, será que não vai dar certo? Não, não vai. Então, quer dizer, ou a gente escuta, ou a gente se dá mal. Isso é muito importante. Vamos escutar, lá em cima, ajuda espiritual. Ou então não vá. Ou não, pronto. Ou então não vá. É que eu digo, né, Marília, as pessoas têm hábitos do copiar. É. Nossa religião, vocês todos sabem que nós usamos o branco, nós temos os banhos de descarrego, nós temos as limpezas, nós temos a proteção, que muitas vezes, a chave da casa, a chave de uma porta. E a inveja causa muita coisa. E você que está por aí, preste atenção. Quantas pessoas estão invejando até a nossa religião, mesmo não sendo dela. É, verdade, né? Agora, com inveja, com conflito, com desarmonia, gente, a vida é isso, e a vida real é isso também. A gente precisa justamente nos proteger para tirar, eliminar tudo que for negativo. E tudo isso é negativo. O olho gordo, aquele mal estar no trabalho, aquela pessoa que te fala palavras negativas. Bom, a que te fala palavras negativas e te coloca para baixo, você tem o livre-arbítrio para te livrar. Mas se você não consegue, procura ajuda espiritual. Agora, o Marcos está me dizendo, Pai Júlio, para a gente jogar para o nosso Brasil. O senhor acertou tantas as previsões de 2020, que o Pai Júlio fez as previsões, está inclusive no YouTube, no nosso canal, ali em Marília Busato. As previsões que o Pai Júlio acertou para 2020. Vamos ver daqui para frente, então, no mês de março em diante. Vou tirar sete cartinhas, Marília, para ver o que está acontecendo, qual que pode vir. A primeira carta é do guerreiro, mostrando que um ano de grande guerra para conseguir ter... Aqui existem as montanhas, algo afastado de nós, trazendo, sim, grande despreocupação, Marília. Se agarrar nos amigos que se tem para conseguir se realizar. o ano de chaparã, mostrando muitas coisas ocultas, vindo à tona. Cuidar principalmente, gente, com o seu relacionamento, que é um ano de tirar e de varrere e tirar da sua vida a pessoa que você ama. A sorte está vindo ao caminho, sim, mas cuide principalmente da sua saúde. Seis, mais uma cartinha. A medianidade, o pensamento... Pode deixar, Marília. O pensamento. Você tem que ter o domínio um ano com muita dificuldade. Não pensa que vai ser o melhor ano. Não vai ser. Então, se cuide.